Ah, Mr. Dan Seja bem-vinda Só que eu não vou pra lugar É isso mesmo que já foi, tá vendo? Eu contei os dias pra te encontrar Foi tudo esperar Se você soubesse o que é vergonzir E a entender toda maldade É tanta vontade Eu só quero o teu calor Eu só quero o teu calor Então pode esperar Nós temos sinais o tempo todo Que não deixa você ir Que faz você ficar bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Eu só quero o teu calor Tive o amor